Está bonito! Só até a coluna, nada de cortar o... Nada de cortar mais para cá, porque ela foi aberta, senão ela vai bandar. Pode meter a faca para... Como ele fez aí. Agora vamos fazer para o outro lado, a mesma coisa. Vira, vamos tirar a faca. O que nós vamos tirar? Nós vamos tirar isso aqui. Olha, dá essa faca. Sim, tira a faca ao contrário. Porque se fizer assim, olha, ela vem aqui. Eu tenho minhas macas, já tenho. Pois é. Sempre procurando. Se está com dificuldade, tira um pouquinho aqui. Para facilitar, né? Ou então, vira ela aqui e faz assim. Porque ela é sempre a faca contra o dedo. Isso. 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 Olha, vai ficar assim. Olha aqui. Aí sim, eu faço a mesma coisa que ele fez aqui. Tá. Aí a gente faz aqui. Aí sai sempre aqui. Rapaz, você não vai estar muito pelado ali. É, mas vamos soltar. Isso aqui solta aqui. Isso aqui solta aqui. Isso aqui solta aqui. E aqui também ela solta. Vai mais aqui. É. Não corta bem. Ó lá. Cadê? Deixa eu ver. Isso. Tá vendo? Aí vai trocar mais. Olha. Tá? Conseguiu? Então, faça um pontinho da faca bem devagarinho. Sim. Deixa ele lá com ele. Deixa ele aqui agora. Você até ouviu a faca aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Certo. Já, já. Agora você é melhor assim ou não? Melhor assim. Tanto faz, né? Tanto faz. Aí, madrinha. É. É. Encostar aqui. Encostar aqui. Encostar aqui. Faz quadrado, né? É. Aí, né? É. A gente tira lá com... Porque, como eu disse, também ela não é filetar. Filetar ela é assim daqui. É. Ele vai... Você já risca ela assim, assim, assim... Porque ela é própria, né? E aí, aluno. Cadê a tua roupa? Cadê a tua roupa? . Es raga divipash, né? Aasia. Wellou, não é assim... Não deano não não. Hahahaha.